Simpatia para a cura de animais. A vovó Catarina que passou essa simpatia, gente. Vocês vão pegar três galhinhos de arruda, vão colocar dentro de um copo de água e vão depois banhar a cabecinha dos animais que estão doentes. E até mesmo, se tiver algum ferimento, pode também banhar com a arruda. Falando as seguintes palavras, pelos poderes desta arruda, nós vamos tirando mal-olhado, vamos tirando inveja, vamos tirando doenças, vamos tirando tudo que você, animalzinho, assimilou para não pegar no seu dono. Mas agora, você também será curado, porque o seu amor foi tão grande que caiu em você, mas não caiu no seu dono. Então, pelos poderes de vovó Catarina, agora, neste momento, você também vai receber o alívio. e vai banhando a cabecinha com os três galhinhos de arruda e vai falando. Olha, gente, a vovó Catarina disse que os animais estão precisando muito de ajuda, porque eles assimilam as doenças, as invejas dos donos. E depois, vocês não sabem e tratam, sim, muito bem, com até medicação, mas, na verdade, eles estão precisando de uma boa benzição. E para encerrar, a vovó Catarina disse o seguinte, que você vai pegar a patinha do animal, vai molhar a patinha no pó de café e vai fazer uma cruz no chão com a patinha direita, tá bom? Uma cruz no chão com os rastinhos de pó de café. falando o seguinte, onde Deus passa, nada embaraça. Tudo já se foi. Agora, você já está totalmente curado. E depois, dá uma alimentação bem gostosa para eles, tá bem? Que os poderes de vovó Catarina ajudem os animalzinhos que tanto precisa. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo por você curtir, compartilhar e se inscrever.